Alô, um, dois, teste, som. Eu sou o Mário Cano, eu nasci em Bauru, no dia 18 de junho de 1964. Eu tenho dois irmãos, Jorge e Cleide, que a gente chama na família de Sizuka. Meu pai já tinha ascendência japonesa e minha mãe ascendência espanhola. Então a gente brincava na rua, futebol bastante, esconde-esconde, pega-pega, cobra-cega, passa-anel. Eu escolhi fazer publicidade e propaganda. Por quê? Porque eu ilustrava, eu desenho, eu gosto de ilustrar e desenhar. E aí o professor falou, ah, você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer engenharia, fazer medicina, fazer veterinária. Ah, e você? Eu vou fazer publicidade e propaganda. Aí, pô, mas, né, tipo, eu tinha essa, olha, que desperdício, né, como se o professor tivesse formigado com aquele olhar de reprovação e tal. Mas eu mantive, porque era um lugar onde eu achava que eu poderia exercer minha criatividade de um jeito diferente, onde eu ia poder ter o contato de trabalhar com desenho e demonstração, qualquer coisa assim. A primeira lembrança sobre a ECA é quando eu vim fazer a inscrição aqui, né, porque eu vim, eu passei, era dia de bicho, de calor, e daí eles tinham essa coisa de cortar o cabelo. Então eu já vim preparado para cortar o cabelo, mas a ECA não se cortava o cabelo, porque a ECA é a ECA diferente, então os meus amigos que entraram na poli, na medicina, vieram todos os carecas e eu voltei para casa cabeludo, feliz, tranquilo, no amor. Foi bem impressionante ver a USP, a cidade universitária, o tamanho, as coisas que tinham, assim, foi bem legal, assim, um momento de grande realização, a entrada na ECA. Os professores mais marcantes que tiveram, acho que o Dorinho, aqui na Universidade de Propaganda, um cara aqui sensacional, que está aqui até hoje, estou vendo o quadro negro, o material dele ainda, o Dorinho, em um certo momento do curso, ele organizou um concurso interno entre os alunos, porque a gente ia ter, pela primeira vez, ia ter esse outdoor que tem na frente da ECA, e quando inaugurou o Odor, era uma empresa que chamava Climes, e eles falavam assim, nós não ia poder fazer um Odor, então a gente vai escolher entre os alunos da classe quem que vai poder fazer. Eu tinha um grande chapa meu, meu duplo de criação, que era o Eugênio Mohamed, que é um dos grandes publicitários do Brasil. E a gente, de cara, queria fazer alguma coisa que fosse bem marcante, assim. E na época, o que estava no auge da situação, a notícia do momento, era a AIDS. E a gente fez um outdoor que o título era Cuidaites, e tinha uma imagem bem forte, instigante, e fez bastante sucesso. E a gente ainda fez um trabalho, foi nos jornais, divulgar nas revistas e tal, e até o pessoal da Folha publicou, a Veja veio atrás da gente, fez uma entrevista, e a gente estava com uma ansiedade muito grande para sair na Veja. Mas, naquela semana, morreu o Rock Hudson. E aí o cara da Veja falou, putz, essa peça de vocês aí, Cuidaites, na semana que morreu o Rock Hudson vai pingar como uma piada de muito mau gosto, então a gente não vai publicar o material de vocês, e ficou na gaveta lá para todo o centro. Mas isso aí me deu a oportunidade de, junto com o Eugênio, a gente foi trabalhar nessas empresas, a tal DOR, e ajudou a gente a entrar no mercado, tendo um pouco mais de contato, a começar a criar um portfólio e tal. A parte mais importante que eu acho que teve de estudar na ECA foi a parte de eu ganhar minha independência mesmo. Eu estava longe do meu pai e da minha mãe, eu tinha que me virar, porque eu morava sozinho, com um bando de louco latino-americanos, que não tinha muita gente no intercâmbio cultural, e aí eu tinha que me virar, não tinha muito dinheiro, eu tinha que viver de bandejão. Acabou ajudando para mim a me tornar mais independente, a ter uma vida tranquila e segura, de contar com o inesperado e tentar fazer limonada de limão. Olha, se eu fosse cursar a ECA de novo, eu teria dado mais atenção à parte das matérias que eu não olhei com tanta atenção, tipo, toda a parte da grade curricular. Teria que ter um pouco mais cuidado, ter um empenho melhor na escola, de aproveitar melhor os professores. A ECA foi bem rápido, eu diria, foi bastante divertido, foi muito bom e foi rápido. Aí, mais ou menos, quando eu já estava no final do curso, eu já estava com o negócio engatilhado nessa empresa de outdoor, eu já tinha trabalhado, já tinha uma certa experiência, e foi sair para buscar emprego. E acabei caindo em uma agência de publicidade pequena, ali na Faria Lima. Era pequena, mas era pequena mesmo, assim. Eu, o dono, mais duas meninas e um office boy. E tinha alguns clientes de mercado de tecido, lojas na Oscar Freire, etc. E eu fui trabalhar lá. E foi legal, era muito bom, era divertido trabalhar lá. A gente fez umas campanhas, a gente ganhou bastante dinheirinho lá. Tanto que o meu chefe resolveu viajar para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, torrou todo o dinheiro, e quando ele voltou, a agência não tinha mais dinheiro. Estava falida. A gente ainda tentou sobreviver durante um certo tempo. E, como eu tinha feito publicidade junto com a turma de jornalismo, um amigo meu falou, tem uma vaga lá na Folha de São Paulo, vai lá na Folha que pode ter algum lugar para você. E eu não tinha quem me bancasse. Ou eu começava a ganhar dinheiro em São Paulo, ou eu voltava para o interior. Então, eu fui lá na Folha, apareceu uma vaga, e eu entrei no jornal e comecei a trabalhar lá no jornal, na Folha. O jornal é muito agitado. Naquela época era muito mais, sendo muito mais energético ainda, até do que é hoje. Acho que não é só porque eu estou lá há mais tempo, já vi muito mais situações, mas tinha muito mais energia. A pressão era muito maior. não tinha concorrência com a internet. A notícia que eu fazia era gente. Então, tinha uma pressão, um poder muito grande. E tinha uma vantagem, que você faz uma coisa, e no dia seguinte já está publicado. Como a Folha ainda rodava no mesmo prédio, então, às vezes, eu fazia um serviço de tarde, e de noite, a hora que eu ia embora, eu já vinha impresso. ou logo no dia seguinte de manhã. Então, eu dava uma satisfação grande de você terminar as coisas. No jornal, eu comecei a trabalhar, mantive a linha de desenho, eu trabalho com visualização de dados, infografia, parte de design toda do jornal, toda a parte de mapas, gráficos e tabelas. Às vezes, eu cuido lá do departamento e tal. Então, acabei ficando lá. E acabou virando uma nova carreira. Hoje em dia, já tem um monte de gente que é especialista e cuida disso daí. E eu me dei muito bem lá. Me dei muito bem. Fui bem aceito dentro do jornal. Uma área que eu gostei de desenvolver. Hoje em dia, a gente está me bolando novidades lá, um milhão e tal. Mas sempre foi no departamento da Edistria de Arte da Folha. Lá, a gente fez vários projetos gráficos junto com outros designers, cobrir a eleição, a Copa do Mundo. Fiz de tudo lá. De tudo um pouco. E depois, em um certo tempo, além de trabalhar na Folha, eu colaborava com outras revistas da Editora Abril. Comecei a trabalhar com a Placar. Quando a Placar foi relançada, a grande. A Almanac abriu. Playboy. O Super Interessante. Logo que nasceu a Super, eu comecei a trabalhar com eles. Depois eu parei. E abriu um novo mercado. Então, atualmente, eu faço uma pequena miríade de coisas. Eu sou editor adjunto na Folha de São Paulo. O que não é pouca coisa. O que consome bastante tempo. Porque a gente comanda uma equipe de quase 40 pessoas. Entre diagramadores, infografistas. Produção por material online. Produção para animações, televisão. Produção de projetos gráficos, design, etc. Então, tem uma produção muito grande lá. Todos os produtos especiais e diários passam por nosso departamento. Além da ECA, eu tenho um escritório de infografia e design. Então, eu faço infográficos para outras revistas, livros didáticos, empresas, mercado corporativo. Eu dou curso de infografia para empresas. Eu dou curso em Brasília, na Caixa Econômica, em algumas faculdades. E eu faço parte de um grupo que se chama InfoLead, que eu ajudei a montar. A gente promove encontros anuais no design e infografia. A gente já fez na Abril, na Editora Globo. Agora a gente está fazendo na ESPM, mas eu já fiz na FAP também. Fiz na Casper Libero também. E está cada vez melhor. A gente traz pessoas do exterior. É um negócio que só não teria no Brasil se a gente não tivesse essa iniciativa. Isso para ajudar a formação dos próprios profissionais, jornalistas e dos infografistas também. Para eles aprenderem direitinho como é que se faz. Uma coisa meio de compartilhar conhecimento. E eu também organizo uma Mostra Nacional de Infografia, que todo ano, que reuni material publicado por vários jornais e revistas do Brasil inteiro. A gente vai fazer uma exposição esse ano. E é meio isso. Se fosse voltando ali para minhas raízes publicitárias, eu diria que eu mirei uma coisa e acertei outra. Eu mirei para uma certa segurança financeira, uma carreira que não existia. Essa carreira de infografia, visualização de dados, era uma coisa que praticamente não se falava, não existia. E hoje virou um dos grandes hits do momento. As empresas estão procurando muito, os alunos estão bastante preocupados, os donos de jornais e revistas sabem que isso é vital para eles. Quem trabalha com internet sabe a diferença de você postar uma coisa com imagem ou sem imagem. O pessoal de livros didáticos está muito preocupado com isso, porque vê que tem um retorno muito melhor dos alunos e professores quando o material é bem desenvolvido visualmente, que consegue manter a atenção e explicar melhor as coisas. E isso está impulsionando um pouco o nosso mercado. Hoje em dia se fala muito em tecnologias de visualização, coisas que não tinha antes. Google Maps, Fusion Tables, tudo transformar essa enorme quantidade de dados e números que existem hoje em coisas que as pessoas compreendam. Principalmente que compreendam visualmente, para ter uma compreensão imediata da informação mais rápida. As pessoas querem consumir a informação de um jeito bem rápido e agradável. Então esse lado publicitário para mim foi bastante importante para eu me destacar um pouco na área. E a aposta nesse mercado fez com que o mercado está cada vez mais efervescente, cada vez mais crescente. Faz uns 3, 4 anos eu dei um semestre acadêmico aqui na ECA. Eu voltei para a ECA como professor. É um convênio que a Folha tem com a ECA que separa um profissional para ele vir aqui e dar uma aula de 6 meses. E o professor que propõe dentro da Folha de São Paulo, o que ele acha que ele pode colaborar com a formação dos jornalistas. E eu como trabalho na Folha há muito tempo, tenho um buraco, tenho uma cratera na formação dos jornalistas, que é a parte de formação para a parte visual. Eles não estão preparados para isso, eles são ensinados a escrever. Agora está melhorando um pouquinho, eu diria até, mas ainda está muito incipiente, muito fraco isso daí. E eles são preparados para escrever, chega lá no jornal, o jornal não tem papel, não tem espaço para escrever. E a gente não publica nada importante se não tiver imagem. Então, ou você tem uma foto, ou você tem um infográfico para você poder suportar essa publicação. Senão você não vai ter um abre de páginas, você não vai ter chamada na capa, você não vai ter clique no online, você não vai gerar um vídeo. Isso depende, uma dependência de imagem hoje é muito grande. Os jornalistas não estão sendo preparados para isso. Por isso que eu vim fazer, eu propus esse curso lá na Folha, o pessoal de lá gostou. E aqui na ECA também eu achei que tem um retorno muito bom dos alunos. Tanto que tem um aluno que está trabalhando comigo lá na Folha. Eu acho que sempre voltar na ECA, para mim, é uma experiência positiva. Quer dizer que isso não foi traumatizante. Gostei muito da ECA, me diverti muito. Para mim foi um momento único mesmo. Eu não trocaria uma coisa na vida para ter feito a ECA, entendeu? Porque até com erros e acertos que eu fiz aqui, não só ter feito a ECA, mas ter morado na USP, ter convivido com uma galera tão interessante, foi o que me formou de verdade. Não só a parte das aulas, a parte da convivência, a parte da independência. Foi isso que acabou me moldando, acabou me dando essa independência que eu tento manter hoje em dia. Então, sempre voltar, quando eu voltei para dar aula, voltar aqui agora, que vocês estão aí também, com tudo que eu puder ajudar aqui, eu estou sempre disposto aí, atendendo aos chamados ECA. Obrigado. 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 Obrigado.